Essa cabaça aqui, eu já até comecei aqui, marquei aqui, que eu vou cortar ela aqui assim, com a tico-tico, pra deixar ela aberta aqui, pra gente colocar ovo dentro dela. Bom, gente, como vocês podem ver, eu já tirei aquela semente dela tudo, aí fiz uma raspagem assim e pintei, pintei de branco. E agora eu vou pintar ela toda de branco também, do lado de fora. E tô usando a tinta PVA branca, aqui, ó. Passei o preto e já fiz aqueles desenho pequenininho aqui. E deixei só um pedacinho aqui sem fazer, pra eu me mostrar pra vocês como é que faz, ok? Porque isso é pra adiantar, que se a gente não adiantar, o vídeo fica muito longo. Então, gente, eu tô usando a cola, cola não, tinta da Acrilex que puff. A branca, essa aqui. Só pra gente fazer aqui, tipo, umas peninhas, esse desenho pequenininho aqui. Viu? Aí fica tudo assim, ó. Olha que bonitinha. Ok, gente? Aqui no fundo não precisa passar, porque ele já vai ficar aqui assim, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que faz essas asinhas aqui e o pezinho, viu? E eu já até fiz umas aqui, gente, e pintei já de uma vez, que é pra adiantar os pezinhos. Pezinha e asinha. Olha aqui pra vocês verem. Fiz esse aqui, o fundo. Dá asinha, pra quem não sabe, que a gente faz uma coxinha. Aí vocês abrem a massa, faz um molde assim, ó. Mais ou menos assim. Aí, risca, tira e abre a massa e põe e corta. A gente faz uma coxinha. Assim, ó. Dá uma volta aqui, assim, ó. E, ó, do lado grosso, põe aqui, ó. Em cima da massa, tá vendo? Aí. Aí é só recortar. Aqui, gente, ó. Aí pode ir assim, ó. Cortando assim, ó. Essas asinhas. Essa aqui e essas asinhas aqui, elas servem tanto pras asinhas como pro rabinho. Eu pego aqui, ó. Isso aqui é o cabo do pincel. Só pra mim modelar aqui o fundinho aqui. Minha massa não tá branquinha, não, mas eu vou pintar. Tá vendo, gente, ó? Como é que ficou, que bonitinha. Olha isso. E aqui, gente, eu vou usar essa como rabinho aqui, ó. Mas, porém, que por rabinho, a gente tem que... Aqui, ó. Fazer assim, ó. É a mesmazinha. Mas, porém, que o rabinho a gente... Vamos cortar, entendeu? A gente vai cortar pra ficar assim, em pezinho, com o rabinho pra trás. E pro pezinho, gente, eu também fiz um molde do pezinho. Pra quem não sabe. Porque a gente modela uma coxinha também. Mais ou menos uma coxinha. Aqui, ó. Mas não... Aqui, ó. Não pode ser muito fino. O que é que nós vamos fazer? Vou amassar ela. Aqui. Ó. Olha lá, ficou tipo... Um coração, mais ou menos. Assim. Lisa, bem lisinha assim. Arrumar ela bem arrumadinha. Aqui, ó. Pra vocês verem como é que vai ficando. Assim. Aqui, ó. Nós vamos fazer isso aqui, ó. Aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Cortou a boquinha. A boca da galinha, gente, ó. Aqui, ó. E aqui, essa ponta dele aqui, ó. A gente vai fazer o quê? O nariz. Ó. Então, um toque assim. Ó. Tá vendo o buraquinho? E do outro lado, a mesma coisa, ó. Aí. Coxinha. Aí, as duas, gente, vai ficar assim, ó. Igual eu falei com vocês. Eu tenho esse aparelhinho aqui. Aí, eu venho e faço isso, ó. Aquela de baixo, que fica debaixo do pescocinho dela. Vamos pegar as crista. Aqui, ó. Vou pôr uma aqui. Aqui, eu nem vou usar cola. Aquela cola sozinha. Olha isso, gente. Que bonitinho que já tá ficando, hein? As cristinhas. Põe aqui. Os dois olhinhos aí, ó. A gente vai ter que colar. Aqui, ó. Prontinho. Prontinho. Vamos colar o outro. Agora, nós vamos colar com o picô aqui. E aqui, ó. Isso aqui vai ficar aqui, gente, ó. Debaixo do bico. A cristinha dela aqui embaixo. A gente vai colocar aqui embaixo. Aí, tá. Pronto. Vamos colar asinha. Asinha aqui, ela, como ela tá molhada, não precisa pôr cola. Vou colocar ela aqui, ó. Isso assim, tá vendo? E do outro lado, a mesma coisa, gente. Aqui, ó. Apertada nela que ela fica. Tá vendo? Aí, eu fiz um chapéuzinho, mas esse aqui eu não fiz vídeo ensinando, não, né, gente? Eu fiz esse chapéuzinho pra mim pôr nela. Que vai aqui assim, ó. O lacinho que acompanha ela, que vai aqui, ó. Isso aqui é de biscuit, viu, gente? E essa massa também, gente, foi eu que fiz, viu? A massa de biscuit. Tô esquecendo de colar o rabinho. É aquele que eu ensinei pra vocês, ó. Eu cortei ele já aqui, ó. Cortei. Aí, fiz esses... Um fundinho assim, pra gente cola ele ali. Aí, eu vou pôr um pouquinho de cola nele. Aqui. Depois que ele secar, aí a gente vai pintar, entendeu? Pintei da cor, dessa cor aqui mesmo, da asinha. Tá certo? Azulinha pra lá. Aí, gente, ó. Vendo a galinha, gente, ó. Que lindeza. E aqui, gente, ó. É pra colocar ovo. Ó, pra vocês verem, ó. Ih, cabou muito ovo aqui, viu, gente? Ó. E aqui está, gente, a minha galinha. Aí, se vocês gostou, não se esquece aí, gente, de compartilhar aí. Vão compartilhar aí. Vão deixar o seu joinha. Se inscreve em meu canal, você que não é inscrito. E é isso, gente. Bye, bye. Até o próximo vídeo. E aqui, gente. E aí